Fala galera do De Carona com o Leandro, eu sou o Eduardo Alvarez, o irmão do Leandro. Sim, por que que eu estou aqui? Bom, meu irmão está prestes a ser pai, então como vocês sabem, eu acabei vindo no lugar dele aqui pra cobrir o lançamento do novo Mitsubishi Eclipse Cross. Quer saber como é que esse carrão tá? Deixa o like no início do vídeo, se inscreve no canal e bora de carona! Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos começar então com o Eclipse galera, pela traseira, porque é onde mais vai chamar a atenção de todo mundo. Começando aqui a gente tem a sigla HP-ES, lembrando que esse é o modelo completo, 4x4, né? Aqui ó, temos o Eclipse Cross Turbo. Por que por essa traseira? O conceito que eles colocaram e falaram pra gente vai ser o seguinte, essa caída, essa pegada cupê com essa traseirinha mais gordinha, foi uma homenagem ao famoso Eclipse, né? O clássico lá dos anos 90, que fez muito sucesso. E essa parte aqui ó, essa lanterninha aqui, só acende de fato, que é o blacklight, aqui em cima, não acende por completo. Eles quiseram deixar, eles falaram que quiseram deixar essa linha toda, acompanhando junto com o blacklight, essa linha preta, que é pra emodular ali, como se fosse uma homenagem ao antigo aerofólio traseiro do Eclipse completo. Quando eu vi a foto primeiro dele, né, na traseira, eu achei um carro feio. Porém, quando você vê pessoalmente, você acostuma aí, ele não é feio, cara. Essa pegada esportiva que ele tem, faz com que o carro fique muito bonito. Óbvio, de lado a gente lembra bastante de um Volvo, mas ele tem uma pegada esportiva muito bacana, eu gostei do que a Mitsubishi fez. As rodas são aro 18, né, o único tamanho, que eles comentaram conosco, vai ser a única roda pra todos aqui, com detalhes metálicos na roda. Vamos pra frente aqui, por quê? Eles falaram pra gente que a Mitsubishi quis mudar esse conceito da frente, tanto que agora as lanternas aqui onde dá a seta, a luz de neblina, é maior zona. Eles tiraram a tensão da grade do carro. Eles quiseram deixar essa frente porque é uma frente mais esportiva, tudo mais, né. Mas como eu falei pra vocês, a opinião de um consumidor que tá sendo a pegada desse vídeo, que sou eu, eu gostei bastante. Porque você olha ele de frente, é um carro invocado, é um carro nervoso. Você acha que é um carrão grandão. Mas quando a gente vai andando, ó, vamos junto pra vocês verem, não é. Ele tem aquela caída mais cupê, e aí você olha, de fato, não é um carro grandão. Lembrando que como eles falaram, esse carro vai tá entre a Outlander e a ASX. Tá? Então, por fora, me agradou bastante o Eclipse Cross. Vamos começar aqui, então, com o interior do Eclipse. Vamos ligar ele aqui, ó. Só o painel aqui de instrumentos pra vocês verem. O Red W Display ligando aqui em cima. Tá? Como vocês podem ver. Vamos começar falando do painel. Toques macios aqui para o motorista, né. Aqui no painel, tudo toque macio. Esse black piano que eles chamam, que nós aqui, quem é o consumidor, não vai falar que é black piano. A gente fala que é tudo preto. Mas é bonito, não vou mentir, não. Console central muito bonito. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o ventilador do ar-condicionado. Então, tudo toque macio. O que eu quero falar pra vocês, galera? Cara, essa central multimídia que eles deram pra gente testar, é a que vai ser vendida lá nos Estados Unidos. Tá? Porque não deu tempo de trazer o carro todo equipado do Brasil. Mas o que é de bom? A nossa tela vai ser maior. É uma tela de 8 ou 9 polegadas, se eu não me engano. Se eu não me engano, são 8 polegadas. É maior do que essa. E a do americano tem esse touch aqui. Mas que, pra ser bem honesto, ele é muito ruim e a gente não usa no dia a dia. Isso aqui é só para o público americano. Então, não pense que a gente brasileiro não vai ter. Não vai ter porque é melhor, cara. O americano gosta disso, tá bom? Então, fiquem tranquilos, tá? Aqui todos os comandos de volante. A gente tem aqui de telefone. Temos do outro lado aqui o ACC. Que é aquele sistema que a gente controla quanto tempo você quer ficar longe do carro. Então, eu limito aqui. Eu quero ficar 20 metros longe do carro da frente. Ligo aqui o sistema de controle de velocidade. E o carro vai sozinho. Eu não preciso ficar acelerando e freando, por exemplo, num dia de trânsito em São Paulo. Que fica freio e para, freio e para. Eu ligo aqui tudo isso e ele faz sem nenhum problema. O bom do ACC desse carro, qual que é? Quando você chega na estaca zero, você não precisa acelerar o carro para ele começar a andar. E aí, liga novamente todo esse sistema de acelera e para sempre a você. Não. Ele automaticamente, sozinho, quando o carro da frente começa a andar, ele acelera sozinho. Então, isso é muito bom, tá? O red-out display, como vocês podem estar vendo aqui, ele é bom. Só que, por exemplo, eu sou uma pessoa de 1,80m, 1,88m, para ser mais específico. Eu não consigo ver direito. Tá? Então, para mim, acaba não ficando muito bom. Mas, se eu abaixar um pouquinho a cabeça, eu consigo ver. A gente tem aletas fixas atrás do volante, que é o conceito da Mitsubishi. Eu não achei ruim. É uma aleta muito grande aqui, que vocês podem ver. E, para mim, não é nada ruim. Tá? Eu achei muito bom. A gente pode testar ali na estrada e não achei ruim, não. Bom, temos aqui o esquentar o banco do motorista e do passageiro, né? Para utilizar. Ar-condicionado dual zone, como vocês podem ver aqui. Tá de dupla zona, então, sem nenhum problema. Duas entradas USB. Tá? Tem aqui o modo eco e aqui também lá na frente do motorista. Duas entradas USB. Isso é muito bom. E, na central multimídia, uma coisa que eu não gosto. Botão touch. Tá? Você pode falar. Eduardo, você pode abaixar o volume aqui no volante. Tá? Mas, às vezes, como a gente, no dia a dia, comodidade, a gente acaba esquecendo. Então, é aqui desse lado. A central multimídia. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ela é muito boa. Aqui FM, AM. Ela conecta tanto com o Auto CarPlay quanto o Android. Tá? O Apple CarPlay e o Android. Já está na última versão, a Mitsubishi falou. E é muito rápida. É muito bom. Vou mostrar para vocês aqui também o que a gente tem. Câmera de ré. Vou ser bem sincero com vocês. Eu achei a câmera de uma qualidade ruim. Tá? Peço desculpas a vocês que a gente está num sol infernal aqui no Rio Grande do Sul. Tentei ao máximo achar uma sombra, mas está complicado. Poderia ser de melhor qualidade aqui a câmera. A gente tem tanto essa câmera em 360, que a gente vê o carro. Né? Quanto a câmera normal. Então, pelo preço do carro, eu acho que poderia ser uma câmera melhor para o carro. Aqui dentro, vou mostrar para vocês aqui os bancos. Os porta-trecos cabem em duas águas aqui. Ele tem aqui o botão de freio de estacionamento elétrico e o Auto Road, que é muito bom, né? Aciona o Auto Road, eu não preciso toda hora que eu paro no trânsito no farol, solto o pé do freio e o carro sempre fica freado ali, tá? Toda vez que eu ligar o carro, eu tenho que acionar o Auto Road para isso acontecer. O que eu tenho que falar do câmbio para vocês? Se vocês conseguirem ver aqui, aqui estamos no pé de parado, R de ré, certo? N neutro e o D. É um câmbio de oito marchas CVT, ele simula oito marchas, tá? Qual que é a parte ruim? Ele não fica muito na ordem, eu acho que as letras poderiam vir junto. Então, geralmente, você faz isso aqui, ó. A manopla está no P, está lá na letra P. Quando eu coloco a R, a manopla está na região da letra N, então você acha que está neutro. E quando eu ponho Drive, está lá embaixo, então isso aqui demora para você pegar um pouco. Aqui dentro, a gente tem um baú, né? Fundo, ó. A mão vai lá até o fundo. Ele não tem outra entrada USB aqui dentro, tá? Isso eu achei um pouquinho ruim. Eu acho que poderia ter uma outra entrada USB aqui. Eu andei no banco do passageiro, eu achei muito bom o espaço aqui para o passageiro, não tem nenhum problema. Porém, repito, eu tenho um metro e oitenta e oito, né? Então, para mim, as pernas aqui, ó, está um pouquinho apertado. Olha aqui, eu vou mostrar até para vocês. Eu fico toda hora batendo a perna aqui. Aqui, o único controle dos vidros, o único que é automático. Um toque é o do motorista, tá? Não tem para todo mundo. E ele imita aqui um aço covado. É plasticão, mas aqui é emborrachado. É bonitão. Vou mostrar para vocês que toda a costura dos bancos, vou mostrar aqui, ela é da cor laranja. Ficou uma esportividade bacana. Geralmente laranja fica muito, cheguei, mas não. Nesse carro ficou bonito. Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês. Teto duplo, galera, sim. Tanto para quem vai na frente, quanto para quem vai atrás. E é bacana uma coisa, que você olha de fora, parece um teto panorâmico, né? Quem está lá fora. Mas não. Ele é um teto cortado aqui para quem vai à frente e quem vai atrás. Uma coisa falando que eu não gostei do Eclipse Cross é o seguinte, aqui atrás a gente só tem esquenta banco, não tem a famosa entrada USB para quem vai aqui atrás e não tem também saída de ar, o famoso gelar saco. Não tem aqui atrás. Isso é muito ruim porque andando com o carro, quando eu estava aqui no passageiro, o vento lá da frente tinha que deixar muito forte o ar-condicionado e não estava vindo vento para quem vem aqui atrás. Então, nisso eu acho que a Mitsubishi pecou um pouquinho. Bancos traseiros, o que eu posso falar para vocês? Eu era o último que estava dirigindo aqui e tem um espaço muito bom para as pernas. Eu tenho 1,88, então o famoso teste que meu irmão faz dos quatro dedos, ainda sobra mais uns dois. É muito bom. Como nunca dá para agradar todo mundo, três adultos aqui atrás, eu vou falar que não é impossível, mas vai ficar um pouquinho apertado. Como vocês podem ver aqui, mas acomoda duas pessoas aqui tranquilamente. Tem aqui o encosto para braço, onde a gente pode ter que guardar dois copos. Uma coisa legal é o banco. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu fechar aqui. Eles fizeram de propósito o quê? Vamos apertar aqui e abaixa. Eles deixaram baixinho desse jeito para quando você encostar as costas aqui, vai te encostar acomodar. É proposital para você já entrar e levantar aqui o encosto de cabeça. É legal, mas assim, eu como consumidor, eu vou estar dirigindo. Quem estiver atrás vai sofrer um pouquinho com isso e vai falar, nossa, esse carro incomoda as costas. Aí você fala, ah, levanta aqui que vai ficar bom. E uma coisa legal, como vocês viram, o carro tem as duas saídas aqui atrás, os dois vidros. E isso aqui não atrapalha quando você está olhando ali. A visão é muito boa. Mas é isso do espaço traseiro. É muito bom aqui. Plasticão, meu amigo. R$155.000 e plasticão. Eu como consumidor, tudo bem. Eu vou andar ali na frente. Mas acho que por esse preço, podia ser tudo toque macio. Não tem nada. Os dois ladinhos, dá para fazer um batuque aqui. Tudo é plástico. Não tem nada. Aqui a gente tem o PQP nos quatro cantos. Isso é muito bom. Geralmente não tem lá do motorista. Mas eu acho que poderia ter um pouquinho mais pelo preço que se paga. Vou mostrar para vocês então aqui o porta-malas do Eclipse. Porta-mala de 473 litros. Vocês podem ver aqui. Tem bagagem. Deixa eu puxar aqui para vocês. Está aí, ó. 473 litros é o que ele cabe. Se abaixar os dois bancos ali da frente, ele passa de 1.170 litros. E a gente usa tranquilamente. Cabe bastante coisa, um porta-malas grande. Câmbio de oito marchas CVT. CVT que simula as trocas. As trocas sequenciais são bem rápidas, tá? A gente pode dirigir ele bastante na estrada. Porém, as trocas são boas, mas poderiam ser melhores. No sentido de que às vezes você quer fazer uma redução rápida do carro e você não pode. Ele não deixa. Eu estou em uma área aqui mais residencial, mas é isso que acontece. Você quer fazer aquela troca sequencial mais rápida e o carro não te permite isso, né? São 165 cavalos turbo, né? Entrega bem, mas aquele bem também mais ou menos, na minha humilde opinião, como consumidor, né? É o seguinte, eu estava na estrada, eu fui fazer uma ultrapassagem, você pisa no carro, né? Você pisa ali com tudo, mesmo fazendo a troca das aletas aqui e o carro ele demora para responder. Parece que ele está pesado, né? A gente estava fazendo esse teste com três pessoas, agora eu estou sozinho aqui para gravar para vocês, mas ele é pesado. Você dá uma pisada e ele demora para responder, ó. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele faz o barulhão, mas ele demora. Agora ele começou, estão vendo? Deixa eu passar a lombar aqui, deixa eu tentar mostrar de novo. E ele demora para entender, ó. Você quer acelerar, você está ali a 40 km que aí ele começa. Então, eu acho que isso podia ser um pouquinho melhor no carro. Mas, enfim, eu sou apenas o consumidor e estou relatando. Eu acho que poderia ser melhor aqui o motor, ó, tá? As aletas fixas são grandes, elas são muito boas nas trocas sequenciais. Você vai, vou dar um giro aqui, um 360 para vocês. E vou mostrar aqui, ó. Você gira aqui, como as aletas são grandes, né? Não tem problema na hora de fazer, de fazer manobra. Eu não vejo muito, não vejo problema de ser aleta fixa, né? Até porque a aleta você usa mais quando você quer fazer uma atrapassagem rápida, tudo mais. Ou na estrada. No dia a dia de cidade, você não vai usar muito. As trocas sequenciais podem ser por aqui também, pelo câmbio. E a mesma coisa, ele não deixa você fazer redução rápida aqui no câmbio. Eu estou aqui numa aceleração, ó. Quero trocar, trocar. Ó, ele apita, olha. Ele não deixa eu voltar, tá vendo? Então, é óbvio. Estou numa rotação de giro baixo aqui. Mas se eu estou rápido, ele não permite que eu faça isso. O que eu posso falar da ergonomia? Eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. Deixa eu colocar aqui no automático de novo, pra não ficar cortando o giro. Por quê? Fica muito longe do toque do sensível aqui da central multimídia. Ela é rápida, ela é intuitiva. Ela é intuitiva, perdão aqui da palavra. Tem os acessos rápidos aqui, aplicativo, telefone. O telefone não está pareado agora, porque estava de outra pessoa, né? Mas eu acho que quando bate o sol, e hoje a gente está podendo fazer um teste aqui num sol bastante forte aqui no Rio Grande do Sul, a luminosidade está mais forte. Mas acho que alguns momentos, não são todos, tá? É relativo, é muito bom. Mas às vezes dá uma luminosidade que você não consegue ver a tela. Mas não tenho o que reclamar, mas é muito boa. Eu gostei. Mas no quesito aqui do touch, eu acho que poderia ser um pouquinho mais pra frente, cara. Repito, eu sou uma pessoa grande, eu não dirijo lá atrás, que nem aqueles mano que dirige Opala, não. Eu estou numa posição boa, mas eu estou longe ainda. Eu tenho que vir pra cá, pra ajustar alguma coisa. Posso fazer tudo pelo controle no volante? Posso, mas eu acho que eu colocaria mais pra frente. Isso me incomoda muito. E esses botões touch aqui, aumentar e diminuir o volume, repito. Eduardo, você pode fazer tudo pelo volante. Mas no dia a dia, quando você está no trânsito, alguma coisa, depois que você pega... Liberdade, eu posso mudar no volante, não preciso vir até aqui. Eu preferiria o botão físico aqui, eu colocaria um aqui, não sei, tá? Uma outra coisa que eu achei muito boa nesse carro, os bancos, eles são muito confortáveis. Eu, que além, como eu sou grandão, tenho problema de coluna, minha lombar, ela é sensacional. Então, pra mim, esse banco aqui, ele te cobra, ele é muito bom. O banco é muito confortável. As suspensões do carro também, as suspensões são muito boas, são independentes, né? Ele é confortável, ó, a gente tá passando aqui por um paralelepípedo. O carro vai que vai, ó. Ele é muito macio. A cabine aqui dentro, o isolamento acústico é muito bom, eu gostei bastante. A gente acelerou bastante na estrada. É, óbvio, você ouve ainda o barulho aqui, um pouquinho dos ventos aqui no retrovisor. Mas, cara, a gente não precisou ficar gritando um com o outro aqui pra conversar, não. Eu achei muito boa o isolamento acústico que é aqui dentro da cabine. Uma coisa que eu não achei muito boa do Mitsubishi é que ele sai muito de traseira, cara. A gente fez teste em terra com ele, mesmo deixando no modo aqui que a gente vai fazer off-road, a gente fez curvas muito fechadas. Mesmo no modo off-road, você vira, ele sai bastante de traseira. Ele não é muito, não é muito estável, tá? Mas, eu acho que isso poderia ser melhor. Então, você fica com receio. Eu entrava em curvas, assim, às vezes na estrada mais rápido e você ficava com receio. Putz, ele vai sair de traseira, né? E eu acho que como ele, esse motor, como eu falei, que ele poderia ser mais forte, eu não sei se tem a ver, tá, gente? Repita, é a opinião de um consumidor. Eu não sei, mas parece que a direção, ele fica um pouco pesadão, né? Você tem que fazer aquela curva um pouquinho mais rápida, assim, ó. Eu dou uma acelerada, eu vou sair, eu senti ele ficar um pouco pesado, né? Aí, eu não sei o que isso pode estar interferindo. Mas, eu estou relatando para vocês aqui uma coisa que eu senti quando eu estava na estrada com ele. Uma coisa que eu não gostei muito no Eclipse Cross, por ser um carro novo, que a Mitsubishi está falando e está trazendo tudo de novo aqui, é o seguinte. Quem acompanha bastante o Instagram do meu irmão, sabe que eu passei um tempo lá nos Estados Unidos. E eu fiquei durante um mês com uma Outlander. Então, no que eu entrei, eu falei, cara, isso é muito Outlander aqui dentro, principalmente no console central. A Outlander que eu estava sendo me ganhada em 2011 e tudo mais. Então, eu tive a oportunidade de já dirigir também o Peugeot 3008. E como consumidor, eu te falo, eu achei o 3008 por dentro muito mais bonito. Ele te dá uma sensação de mais estilo, mais esportivo do que esse carro aqui, do que o Eclipse. Se a gente fala o nome Eclipse, cara, te lembra esportividade, te lembra aquele Eclipse famoso. Então, eu acho que nisso a Mitsubishi pecou um pouquinho. Poderia fazer um diferencial aqui dentro do carro. Eu não sei se é padrão deles, eles não falaram isso. Eu perguntei, claro que não, carro novo e tudo mais. Mas, cara, para mim é um interior de Outlander. Mas não estou falando que é feio, estou falando que é bonito. Mas, como é um carro novo, uma proposta nova, eu acho que poderia ser melhor. No conjunto em si, é um carro muito bom. Eduardo, você compraria esse carro? Compraria, cara. Eu compraria esse carro, sim. Ele é muito completo, tem todo o sistema de segurança. Um 4x4, né? A diferença dele para o 4x2 é de 5 mil reais. Eles fizeram isso propositadamente para comprar o 4x4. Todo completo com essas gamas de segurança que tem ACC, ABD, ABS. Tudo que você pensar de sigla esse carro tem. Então, vale a pena por tudo que ele te entrega. Eu só acho que o motor poderia ser um pouquinho mais forte. Para ser bem honesto, eu acho que o motor que peca um pouquinho, acho que eles poderiam fazer um pouquinho mais forte esse motor. Mas, enfim, eu teria esse carro, sim. Até porque eu achei ele bonito também. A gente não pode esquecer disso. É um carro bonito. Vai vir com sete cores. A gente está com esse vermelhão aqui, que eles acham que é o que mais vai vender. Eu também acho que é um vermelho muito bonito, tá? Então, é um carro muito da hora de se dirigir. Bom, estamos aqui então com o Cereja, já conhece do canal, estou na pista. Se inscreve aí. E com o Flávio aqui, 4x4 do Brasil. Se inscreve aí, vai estar aí o link passando para vocês aí. Rapidinho falando para vocês, vocês estão vendo aí na tela o número de em média que ele está fazendo de consumo. A gente aqui está fazendo na gasolina, dirigindo aqui, 300 quilômetros aqui no Rio Grande do Sul. Então, está fazendo 8.3 quilômetros. Cereja, o que eu falei antes aqui para o pessoal é o seguinte. Eu andei um mês com um Outlander nos Estados Unidos. E eu não senti muita diferença aqui na parte central. Quando eu entrei, eu olhei e falei assim, cara, me lembra muito Outlander. Porém, eles falaram que é um carro novo, estava tudo diferente. O que você acha disso? Você acha que podia ter mais alguma diferença? Com referência até aos concorrentes? Eu acho que a diferença disso é que pouca gente tem contato e a referência do Outlander. Então, o cara que vai sair do SX e começar a subir, ele não tinha um carro no meio. E é isso que eles estão querendo fazer aqui. O cara pega o carro logo depois do SX ou tem essa faixa. Aqui também da faixa é Peugeot 3008, né? Sim. Essa faixa é R$150 mil para SUV. Jeep Compass, que é outro carro que tem esse preço. Mas que é um carro que vende muito mais. E é um conceito, é outro conceito de design, como CVT. Eu acho que é um outro produto. Eu acho que a gente estava conversando aqui que o carro está civilizado demais, né? Para Mitsubishi, não é aquele carro de fazer o off-road parrudo, de fazer o negócio lama na cara e tudo. Mas é um segmento que cresce, né? Vamos ver aí se vai pegar. Pelo menos o carro de acabamento, de tudo, está legal, né? Está bacana. Está no nível bacana. Até que pelo preço tinha que ser mesmo, né? Tinha que ser. Ah, mas tem carro caro aí que o acabamento... É que não tem. Mas, olha, como eu falei, como esse bicho está sendo a opinião de um consumidor, estou com dois especialistas aqui, até você ver a maneira dos caras de falar. Mas eu que dirigiu o 3008, eu achei internamente o 3008 uma pegada... Ele tem uma pegada diferente, mas futurística, assim. Eu, como consumidor, olhando os dois só interno, eu falo, cara, eu talvez preferiria o 3008. Sim, faz sentido, sim. Eu acho que não tem mais essa pegada. E você, Flávio, o que você achou? Vou falar do off-road, que é a minha praia, né? Eu acho que, como o pessoal da Mitsubishi mesmo disse, esse é um carro que vai participar dos ralis e dos passeios que a Mitsubishi promove. Então, acredito que vai ter capacidade para isso. E, lógico, que não é pegada de trilha pesada, é mais passeio, contemplar natureza. E tem muita chance de fazer sucesso aí, né? Já que está indo para um caminho que não tinha ninguém dentro da marca Mitsubishi. E esse foi mais um vídeo no De Carona com o Leandro. Se você gostou, eu sei que você gostou. Deixa seu like aí, que ajuda bastante aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Clica nesse sininho aqui embaixo para ativar as notificações e não perder quando sair vídeo novo. E é isso. Toda semana tem um vídeo novo aqui para você.